Vamos falar de um assunto que me interessa, eu sou noveleiro, sou um cara... Ah, jura? Assim, tô num momento triste, eu queria ter uma novela pra acompanhar, não tenho curtido muito, tô na expectativa aí das próximas. Você já fez bastante novela, né? Fiz. E muita sequência. Quase 20 anos, assim, de novela. De 2000 até 2019. É. Exatamente, foi a última novela. E aí, Laço de Família, acho que antigamente, ainda tem hoje, eu vejo que a TV, a Globo, né, principalmente, sempre apostava muito entre ali as figuras mais conhecidas e tal, num rosto novo. Então, a gente tinha muito a galera que era modelo no começo, em algum momento teve pessoal que foi de Big Brother, agora tem a galera de, né, influenciador, Instagram e tal. E eu vejo que existe um debate sempre muito grande nisso, às vezes até um pouco cansativo, assim. É. E assim, a gente já viu na prática pessoas que foram, pô, metralhada no começo e depois se provaram. A gente teve você, a Grazi, que na primeira novela era um negócio, assim, abominável. E, pô, em verdade, Secretas, ela deu um, pra mim, foi a melhor, assim, vocês estavam juntos, inclusive, uma das melhores atuações. Como é que você vê essa enxurrada ali, não só do público, mas até um pouco da classe artística, dos influenciadores de novela? Eu entendo, assim, eu entendo quando as pessoas criticam, porque tem muita gente que não é do ramo, no sentido, não tem vocação pra estar lá. E tá lá sufando numa onda. Eu entendo essa crítica. Mas eu acho que a gente tem que tomar sempre cuidado com os preconceitos, sabe? Eu não tenho preconceito nenhum. Eu acho que todo mundo pode vir de qualquer lugar, desde que se proponha a entender essa profissão e honrar no sentido, assim, é uma profissão tão linda, né? Que é uma profissão de muita relação, de muito estudo. Não se enganem. Não se iluda com esse falso glamour que tem. É uma profissão de gente que trabalha. Que vai lá ralar. Olha, você não sabe o que é fazer novela. Isso é um ano, né? É um ano, assim, de muito trabalho. Fazer um musical, meu Deus do céu, que loucura. É assim, não tem como, assim, então eu não vejo esse glamour. No dia a dia você não vê esse glamour. Eu só vejo a relação, eu me sinto um operário. Então, eu acho que quem tem essa noção, e por exemplo, eu estrei super verde. Eu não sabia nada. E eu entendo que eu, muitas vezes, não conseguia entregar a técnica que precisava. Mas eu tinha muito respeito e muita vontade de aprender. E usei aquela oportunidade para aprender. Eu nunca parei de fazer curso. Eu nunca parei de, inquietantemente, de buscar a perfeição e conhecer a profissão. Então, assim, porque eu me sinto vocacionado para aquilo. Alguém sempre tem que começar. Eu sempre falo isso. Tem um começo. E o começo nunca vai ser bom. No sentido, assim, você tem que pesquisar e aprender e estudar. Então, eu digo isso também. Quando eu fui gongado, assim, de estar no musical. Ai, roubando o trabalho de quem é do musical. Aí eu sempre falo. Ué, mas um dia você não começou, amor? Você não teve que se introduzir no mundo musical? E você não teve mestres? E você não foi aprender com um monte de pessoas? Então, eu entendo. É uma galera que faz uma vida inteira de estudo. E aí fica, puta, às vezes que você está chegando agora. Mas eu também trago uma bagagem. Eu também trago meus estudos. Ok? Não no musical. Mas eu, enfim, eu tenho respeito por essa profissão. E eu vou fazer de tudo para dar o meu melhor. Eu sei da dificuldade que é. Então, assim, resumindo. É um trabalho que você tem que ralar. Então, tem gente que chega e não quer ralar. Só quer aparecer, quer, enfim. E aí eu entendo as pessoas ficarem putas, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com os preconceitos, cara, eu acho. Eu não gosto de gongar ninguém. A princípio, eu sou aquele cara que acredito e quero incentivar. Bora, vamos desenvolver o seu potencial. Cara, a gente tem tanto potencial, todo mundo, para tudo. E se não tiver, se não for para ser, você vai ser expelido. O próprio sistema te expele. Então, é isso. Estamos surfando nessa onda agora dos influencers. É um momento, talvez, que é legal para um lado, porque assim, está tendo uma oportunidade para todo mundo também fazer o seu conteúdo, explorar as suas muitas habilidades, que antigamente era difícil. Você precisava, você cantou, você precisava de uma puta gravadora. Hoje em dia, não. Você tem lá o seu espaço para mostrar que você sabe cantar. Você é ator também. Ah, você precisava estar lá na Globo. Hoje em dia, você tem o seu canalzinho, você faz lá uma coisa e você é superdesenvolto. Que legal. Então, assim, não vamos ter preconceito também, né? E além de testar essas novas pessoas, acho que também é o papel que elas cumprem nesse novo sistema de novela, que é, hoje em dia, a novela, que já não é mais aquela coisa que é a única coisa que você tem para assistir, ela tem que bombar no Instagram, ela tem que ser assunto no Twitter, ela tem que ser falada na rede social. Então, essas pessoas também, elas estão cumprindo uma parte ali que, burocraticamente, a novela precisa hoje também. É. E eu, sinceramente, eu entendo meus colegas brigando, mas eu acho que ninguém tira trabalho de ninguém. Eu acho que sim. Vai ter sempre trabalho para quem é bom ator, quem é comprometido com a arte. E não é porque o influencer está fazendo, está tirando o seu papel. É, sei lá, o influencer está lá, buscando o espaço dele e talvez seja, talvez não seja, porque é só uma experiência. A discussão sempre é boa, né? Para a gente chegar nesse lugar disso, de respeito à profissão. É importante você ter respeito à profissão que você está honrando, aquilo que você está fazendo. E ter noção do que é. E aí, essa discussão é importante, mas não vamos nos fechar, né? Sim. Você, em 2019, falou que você queria dar uma pausa, né? Que aquele esquema de novela, um ano, pá, e tal, aí, ritmo frenético, sei lá, quantos capítulos, 200 capítulos para pensar. E aí, você resolveu fazer alguns trabalhos, assim, com a mesma força, mesmo impacto, mas com uma duração menor. A sua última foi Dona do Pedaço ou foi Melhor Descrito? Dona do Pedaço, sim. Que, ironicamente, foi igual ao primeiro, um triângulo amoroso com a mãe e com a filha. É. Eu amei fazer. Eu adorei aquela novela. Bom gosto da novela, né? Eu adorei. Era uma novela que, muito trabalho também, a gente tinha, como sempre, muito trabalho, mas muito divertido, com uma turma ótima. Acho que foi uma boa despedida. Eu considero uma despedida, sim. Eu não sei se eu vou fazer mais novela. Não digo nunca, nunca para nada na vida, porque a vida te surpreende o tempo todo, né? E estou aberto a tudo. Mas, é... Eu tenho muita vontade de me testar em outros lugares, assim. Até porque... Você já encarou como uma despedida? Ou foi depois de acabar que você falou, hum, tá, esqueceu. Foi depois de acabar. Eu acho que foi com a pandemia. A Dona do Pedaço foi pré-pandemia, né? Um pouquinho antes. Depois de ver a pandemia, estar em casa fechado, sem trabalhar durante tanto tempo, e eu fiquei muito tempo em casa, a gente pôde, sei lá, trabalhar tanta coisa, né? E foi naquela época também que eu comecei a me ligar em um monte de coisa, que talvez eu não me ligava. Nas questões que a gente tem que bancar mais, conhecer melhor, sabe? A luta contra o racismo, a luta contra a LGBTfobia, são coisas, assim, que talvez a gente não tinha se ligado tanto. E eu acho que depois da pandemia, a gente começou a ter um mergulho melhor sobre as questões que importam. E eu sinto que depois mudou muito. Muito rápido. Está mudando muito rápido. Essas discussões, muito rápidas, né, sem... E aí a gente veio num governo difícil, que colocava em xeque, muito conservador, que a gente precisava muito se posicionar, porque coisas bárbaras foram faladas ali e foram vividas, executadas. E não executadas, né? É, e não executadas, omitidas. E a gente precisou, todo mundo, criar uma discussão, se posicionar e aí entender mesmo esse Brasil preconceituoso, racista, machista, homofóbico. E aí, legal, foi para um lado importante. Veio tudo à tona. A tona, a poeirinha saiu do tapete, assim, porque eu já sabia que a gente tinha esse país, mas parece que não era tão claro. E, de repente, veio claro. As pessoas não tinham mais pudor. As pessoas não têm pudor. Eu faço aquele postzinho falando da luta contra a LGBTfobia, mostrando eu de drag. Faço isso. As pessoas não têm pudor e nem vergonha de ir lá se manifestar, manifestar o seu comentário homofóbico. E eu deixo lá. Eu não excluo ninguém. Eu falo, vai, fica lá. Se você não tem vergonha de ser homofóbico, que, by the way, é crime, homofobia, amor. Eu sugiro, o certo seria você não falar para ninguém, não. Fica lá, homofóbico, fica na sua, porque você está manifestando, primeiro, vergonha. Vergonha. Segundo, que é crime. Então, assim, se você não tem vergonha de ir lá exercitar o seu quadradinho tão fechado, tão pequeno, e aí eu usei essa palavra, né, num dos pozinhos que eu fiz, assim, Deus que me livre, eu viver a vida seguindo como gado. Essa é outra coisa que eu queria falar. E aí veio uma enxurrada de gente falando que eu estava politizando, enfim, já metendo uma coisa de política. Gente, eu jamais viver como gado não tem a ver com política, tem a ver com, no meu caso, no meu pensamento, eu estou falando de questões humanas. O que me interessa como ser humano, não viver como gado, questionar as coisas, saber o que eu quero, não viver uma vida do que me falaram, que eu sinto que muita gente vive assim. Que, ironicamente, ficou o mesmo sentido, né? Se alguém se viu a cara, a puça, aí é problema assim, mas eu não estava falando de política. Então, assim, não foi isso. De política partidária, né? Porque é, exatamente, exatamente, não estou, porque virou, né, isso, agora a gente fica, essa luta, essa polarização. Sim. E quando você se manifesta com coisas humanas, parece que você está falando de política hoje em dia, né? Dessa polarização. E nesse caso, não era. Motão de violência. Continua. Tchau. flagenda. E aí E aí E aí E aí E aí